Alguém passa por aquela porta, toda semana alguém passa por aquela porta, mas dessa vez vai ser pra entrar na casa, depois de tantas eliminações surpresas, que tal uma visita surpresa no BBB? Alguém passa por aquela porta, toda semana alguém passa por aquela porta, mas dessa vez vai ser pra entrar na casa, depois de tantas eliminações surpresas, que tal uma visita surpresa no BBB? De quem não fala nossa língua e ainda chega com uma missão secreta. Fiquem ligados! De quem não fala nossa língua e ainda chega com uma missão secreta. Fiquem ligados!